O perímetro urbano da BR-116, em governador Valadares, tem deixado muitos motoristas confusos. Eu tenho falado disso aqui, eu tenho falado disso aqui, um lugar tá 30, o outro é 40, o outro 50, o outro é 60. Quem é que aguenta isso, Nike? Toda hora tem um empaço. Ah lá, 50! E do outro lado é 30. Que conversa é essa? Pra ir é 50, pra voltar é 30. Ah, mas perguntamos o DENIT uma vez. Ah, mas os equipamentos estão sendo aferidos, falaram assim, né? Que fala, né? Testado ainda não tá multando. Mas tem outra reportagem aqui, é que o limite de velocidade aí na via tem alterações em trechos muito próximos uns dos outros. Tá vendo? Você já viu aí, ó, 50, 40, olha lá, 30. Do outro lado, pra vir é 50, pra ir é 30. Nossa equipe foi buscar a explicação com o especialista. Vamos ver o que ele vai falar aí, balança. De um lado da rodovia, que tem sentido do bairro Turmalina para o bairro Palmeiras, placas de sinalização com limite de velocidade de 30 e 40 quilômetros por hora. Do outro lado, a velocidade é de 50 quilômetros. Os equipamentos estão instalados a poucos metros um do outro na BR-116, trecho urbano de Governador Valadares. O desajuste gera uma confusão para alguns condutores. Para outros, segurança. Muito importante, né? Pela sinalização que eles colocaram, porque às vezes, assim, passa muito ciclista, muito pedestre, né? É, favorece muito o excesso de velocidade, principalmente o radar, né? O radar ajuda muito ali, né? Ali chega ali, a gente tem que diminuir a velocidade para 30, 40, e aí a gente, pra lá um pouquinho, a gente aumenta mais um pouquinho a velocidade. Mas eu acho muito legal isso. 30, 40, 50, uma placa é muito próxima da outra. Com certeza confunde nós, que somos condutores, sim. E se não obedecer, acaba gerando multa também, né? Sim. Além de você ser multado, né? Há um outro perigo, que com o trânsito muito devagar, possibilita a possibilidade de mais acidentes. Qualquer distração, pode, como eu falei antes, ocorrer um acidente que pode ser fatal. Muito ruim, o tráfego fica, o fluxo é muito grande, então não deveria ter. Ainda mais que tirou os quebra-mola que reduzi ali, né? Aí o que acontece? Aí fica tudo embolado, aí ninguém não anda. O pessoal sacrifica muita gente, principalmente pra bater uma na traseira do outro, né? Muito complicado, não vale a pena não, tem que tirar, porque atrapalha a vida, principalmente quem está indo trabalhar de ônibus. A concessionária que administra a BR-116, a Eco Rio Minas, informou que a velocidade regulamentada foi determinada com base em um estudo feito no trecho da rodovia. E uma das justificativas é garantir a segurança de quem trafega por aqui. Na teoria, essas velocidades aplicadas aqui seriam justificadas através de um estudo de engenharia, que estaria sendo utilizado para justificar a segurança, né? Que essas velocidades aplicadas aqui através dessas placas de 30 km por hora seriam para o benefício do usuário da via, né? O pedestre, o condutor de motocicleta, o condutor de automóvel, só que isso não se justifica. Apesar da empresa, né, da concessionária, alegar que existe um estudo, e esse estudo tem que existir de fato, nós deveríamos ter acesso a esse estudo, e nós podemos ter acesso a esse estudo, que comprove que, de fato, o estudo de tráfego de trânsito e segurança aqui nesse local justifica uma velocidade reduzida para tanto. A gente está vendo que, de fato, está ao contrário, está ocasionando todo esse congestionamento nesse trecho aqui tão curto, né? Outra questão perigosa, você tem uma velocidade de 50 km em determinado trecho, logo em seguida você cai para 30 km por hora. Muitos motoristas ali despercebidos, né, apesar de que o motorista tem que estar atento à sinalização, isso é inegável, mas muitas vezes, de acordo com o trânsito, você não consegue ter essa percepção, de repente, de uma velocidade cair de 50 para 30. E aí, quando você assusta, porque nós somos seres humanos, né, e temos algumas pequenas falhas, às vezes, para demorar, raciocinar, você justifica estar de 50 e cair para 30, você tem uma desaceleração brusca, no susto, você freia, vem um veículo lá atrás também desavisado e pega a traseira do seu veículo, ocasionando acidentes, como já aconteceu. A concessionária justifica que as placas de 50 km são mantidas nos equipamentos de controle de velocidade, porque o trecho da via proporciona a velocidade máxima de 80 km. Já as de 30 km são obrigatórias por causa dos redutores físicos de velocidade, com base nos critérios do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E com as placas de limite de velocidade bem próximas, pode ocorrer o risco de um condutor cometer uma infração. O Código de Trânsito Brasileiro, ele especifica quatro tipos de infrações de velocidade, tá? Em relação a velocidade máxima, quando você excede, quando você excede o limite de uma velocidade máxima, nós temos infração média para quem excede esse limite em até 20%. Então, vamos colocar nesse trecho que as placas são de 30 km por hora e a fiscalização eletrônica está aqui. Significa que para você exceder essa velocidade, você estaria de 31. De 31 a 36, que é 30 mais 20%, você estaria dentro da infração média. Uma infração de quatro pontos na habilitação, uma multa de R$ 130,16. Você percebe que já é fácil exceder essa velocidade. 30 km por hora, para você ir a 36, num local que você não está acostumado, é muito fácil. Quando você excede a velocidade máxima permitida em mais de 20% até o limite de 50%, Então, vamos colocar a partir de 37 km por hora, até 45 km por hora, você está cometendo infração grave. São cinco pontos na habilitação, uma multa de R$ 195,23. Agora, existe uma infração mais pesada ainda, que é quando você excede o limite de velocidade acima de 50% da máxima permitida. Então, se a máxima é 30, 50% é 15, então se você passar de 46, 30 mais 15, 45, 46, você já está cometendo gravíssima multiplicada por 3. Você vai pegar o valor de R$ 293,47 e multiplicar por 3. O condutor vai tomar uma multa de R$ 880,41. Mas isso ainda não é o pior. Junto com essa multa, vem a suspensão da carteira. Então, todo condutor que excede o limite de velocidade em mais de 50% da permitida, suspensão da carteira, multa de R$ 880,41. Num trecho de 30 km por hora, perceba como é fácil isso acontecer. Rapidinho, você pode estar sem perceber, de 46, 47, 48, 49, mesmo que o aparelho de radar tenha uma margem de tolerância, mesmo assim você vai estar cometendo essa infração. Entendeu? E aí a gente tem que ver o seguinte, qual o objetivo desses radares? Realmente diminuir o risco de acidente ou a captação de recursos, a aplicação de multas, captação com fins lucrativos? É a questão do risco do acidente, né? Se eu vou fazer uma redução brusca, tem um acidente. E eu estou com caneta aqui, parecendo engenheiro. Sou engenheiro não, hein? É que o Malini, nosso editor aqui, que auxilia o Felipe Ribeiro, ele chegou aqui no estúdio com esse papel aqui e falou, Nicomédias, vai ter uma reportagem sobre a 116? Eu sei que você já falou várias vezes, na placa 30, 40, 50, 60, ninguém tem a solução pra isso. Eu tenho. Me entregou esse papel aqui, até deixou a caneta aqui. Disse ele que é só fazer um viaduto. É uma passarela. Faz a passarela, em cima da rodovia, sai do outro lado. Mostra aí a passarela. Passarela aqui, ó. Mostra aí, bebendo. Olha a passarela. Gostou, bebendo? Ficou? Se eu sou engenheiro, rapaz, tu é rico. Olha a passarela. Esse? Essa passarela não ficou boa, não, diretor? Ficou muito... O sujeito vai subir aqui, muito... Muito íngreme, né? Aqui, ó. Ó. O sujeito subia esse trem aqui. Eu posso fazer ela também... É, ela. Ela fazer ela... Um zigue-zague também, ó. Passarela assim, ó. Pra ficar mais fácil. Pra pessoa não cansar muito, ó. Mostra esse outro modelo aqui também, Nic. Eu acho que... Tem dois modelos de passarela que nós estamos fazendo aqui. Essa não ficou boa, não? É tipo escada mesmo, pra pessoa não cansar, ué. Mas já pensou? O sujeito vai subindo. Como a Aline falou assim... A solução, Aline comédia, é passarela. Pergunta ele aí, equipe. Qual foi a minha reação na hora que ele falou isso e mostrou o papel ali? Eu dei tanta gargalhada. Falei, uma passarela ali na 116? Eu comecei a rir. Você acredita, Nike, numa passarela ali na 116? Você acredita, diretorzão? Eu tive que rir. Ele achou que eu tava rindo. Não tô rindo de você não, Aline. Você é um gênio. Se eu não fosse editor, você seria engenheiro. E dos bão... Qualquer um, imagina assim, vai fazer uma passarela, o pedestre passar. E tem lugar que tem uma passarela, o pedestre não passa. Esse trecho da 116 aqui, ó. Que passa da JK até chegar lá perto do bairro Palmeiras. Não tem umas muretas ali no meio? Quer um guarda-reio de concreto? Pessoal, não passa entre os dois ali, ó. Fica assim espremido. Aí você vem de lá. A gente que já tá dirigindo há mais tempo, anda sempre procurando cachorro, bola, menino, criança, idoso. E pedestre que vai atravessar a via. Já olha de longe, tem um negócio estranho ali. Reduz. O sujeito tá escondido atrás da mureta. Do nada ele atravessa. Aí vem um acidente. É. Quem vai fazer a passarela, eu não sei. Mas é a dica do nosso editor aqui. Falando em fazer uma passarela, você segue a 116, tem a empresa de ônibus do lado, tem a empresa de energia do outro, mesmo lado ali. Você vai fazer a rotatória pra pegar a 259, não é? Vai lá pra mantena? Daquele trecho ali da rotatória da 116, até na rotatória que vai pro bairro Cidade Nova, Avenida Minas Gerais, não tem uma lâmpada. Tem um monte de coisa pra ser feita ali. Alô, DR. Alô, Denito. Tem resposta deles aí sobre essa matéria? Não, não precisa não, né? Especialista já falou ali, né? É, então tá falado.